Corrente da R3 afrouxando muito rápido. Alguma dica para durar mais? Boa pergunta. Cara, tem duas coisas que podem estar acontecendo aí, tá? Geralmente acontece isso quando o kit já está com desgaste bem elevado, né? O kit já está no final da vida útil dele, ele costuma ficar assim. Você estica lá, dá um rolê com a moto e quando você vai ver já está frouxo. Então, dá uma analisada assim, ó, puxando o elo da corrente. Se quando você puxa aqui para trás, esse elo ele sai muito para trás. Mas, independente de estar esticado aqui ou não. Então, você vai conseguir ver se está bem desgastado aqui, está com bastante desgaste entre a folga aqui, né? Do elo da corrente e a coroa. Então, dá uma analisada nisso daí. A gente sabe que essa linha de moto R3, essas motos 300 aí, né? Digamos, esportiva, ela não vem com um kit que é lá aquelas coisas, sabe? Um kit em relação intermediário que não tende a durar muito aí, tá, cara? Então, até quando você for trocar ali o kit em relação, investe mais um pouquinho, não vai ser um absurdo dinheiro a mais. Coloca uma corrente com X-Oring ou com Z-Oring, se você puder, de uma marca top. Uma coroa boa também, um pinhão legal. E você vai ver que ela vai durar muito mais, cara. Se você cuidar bem aí, chega a durar 25 mil quilômetros aí. Você cuidando muito bem da corrente. Esticando, lubrificando, lavando, tendo uns cuidados ali, né? Deixando a tensão bem correta ali, você vai durar o kit também. Depende do jeito do caramba também, né, Dani? Tem uns caras que, sabe, semáfora assim... Próximo semáfora... Não é tudo kit, né, meu amigo? Então, vai de você também, né? Mas, em geral, é isso daí, cara. Então, vai de você também.